Na verdade a escola da Uri Riva, aqui do município de Joara, ela faz parte do projeto escola plena da SEDUC. Então a educação integral em tempo integral, que a gente já vem trabalhando há um tempo aqui na escola. E a partir de 2018 ela passou a fazer parte desse conjunto das escolas plenas do estado do Mato Grosso. E a organização da SEDEM, que é a coordenadoria da SEDUC responsável pelas escolas plenas, ela tem montado umas lives de apresentações de práticas exitosas que ocorrem nessas escolas em tempo integral. E qual foi o projeto desenvolvido aqui? Na verdade aqui na escola a gente vai estar apresentando o componente curricular, que ele é uma disciplina na verdade, o componente curricular do projeto educativo cultural. Só para entender um pouco melhor, a escola em tempo integral, ela tem além da base curricular comum, que são as disciplinas convencionais que a gente já conhece, né, entre a língua portuguesa, matemática, artes. Ela tem também oito componentes curriculares ou disciplinas, né, onde esse componente curricular do projeto educativo cultural, ele faz parte dessa disciplina. Então dentro desse componente a gente vai fazer a apresentação, né. Então a primeira live, por exemplo, das práticas exitosas que outras escolas apresentaram, falou-se sobre questões de disciplinas eletivas, iniciação científica, que são também componentes curriculares. E para a escola da Aurê Riva ficou a questão do projeto educativo cultural. Então essa live vai acontecer hoje à tarde, né, a partir aí das 14 horas. Tem duas escolas antes que vão fazer a apresentação e depois a gente vai fazer a nossa apresentação. Dentro do projeto educativo cultural, que ele é uma disciplina, a gente trabalha um subprojeto, né, com interdisciplinaridade entre todas as disciplinas aí da escola, com várias atividades aí práticas, que será apresentado na live de hoje. Professor, essa live ela é aberta ou ela é exclusiva entre o CEDUC e a sua escola? Na verdade ela é aberta ao público, né. Ela vinha acontecendo no YouTube até a terceira ou quarta live. Hoje ela vai acontecer, ontem, no dia 14 na verdade, e hoje ela vai acontecer via Teams, né, com o LIMP específico, justamente por questões de dados, de armazenamento, e aí depois ela vai ser disponibilizada via YouTube. Então, assim, são vários professores que fazem parte, além dos que são lotados, né, atribuídos nessa disciplina, também os demais, de forma interdisciplinar, colaboram aí com o projeto e geralmente no final, né, tem as suas combinâncias, apresentações das práticas que os alunos desenvolvem, seja questões artísticas, questões de produções de dança, música, questões de costumes, tudo relacionado à questão de cultura, que é a finalidade do componente curricular do projeto educativo e cultural.